A mente distante reside buscando a visão, querendo atenção Por dias vivendo do osso, mordendo o osso, esforço dobrado é o cão Pros templos exemplos de crença, encrencas da vida contidas no pão Pros bares exemplos de copos, encrencas da vida, cantinhos ao chão E as vozes caladas negaram o sigilo, pediram o albinho, mudaram o estilo Esculpiram o menino, destino dourado, o céu ao contrário, doutrina é visão E a luz que clareia é areia, em praias medidas aos grãos, é tudo em vão E o mundo aos prantos se pede receita, se monta uma seita e adeus a tristeza Nada disso acontecia nos moldes que eu vivia, levava com a barriga tudo que me distraia Então, não espero mais meu vão, fenda aberta no meu corpo são jão Quero amarrar a minha alma no seu tronco preto, com toques de vermelho Onde a dor sorri agora, e a mãe vê seu filho e chora A desespero atento nos detentos onde a morte almoça, uma chicotada que estrala Noites estreladas, de gotas desperdiçadas, minha visão embaça O som do atabaque salva, o perdão em minha alma Meu guiado é seu terço, protege o peito e não o desprezo Te põe de joelho, de frente com o espelho, o livre é bitra é seu e não do seu berço Sem saída, sem rastro, pedindo socorro Empregaram uma dívida, agora é o socorro Sigo o Freud, mas não é do BR Sou o Tom, na caça do Jerry Estudo o seu inconsciente Desejo canal, desejo banal E a vida é muito mais que isso Me deram matéria, seu material Me perdi, mas depois me achei Não sou tio magro, mas fiz minha lei Me disseram que eu não era bom Mesmo assim eu ainda não desisti É a vida das mina no meu edredom Não teve contrato, então não iludi E aí E aí Obrigado.